Oi, meu nome é Elisa, eu sou de São Paulo e estou aqui para contar um pouquinho da minha experiência com o curso do meu primeiro escritório. Antes do MPE, eu estava meio patinando em como, quando, por que tirar a ideia de ter a minha empresa da cabeça e efetivamente botar em prática. O curso surgiu e eu resolvi arriscar. Foi a decisão mais acertada, com certeza. O curso abriu minha mente para todos os detalhes que devem ser estudados e planejados dentro de uma empresa. Entendi que não basta apenas ter o conhecimento técnico, é que preciso saber que além de ser arquiteta, eu tenho que ser gestora, tenho que saber lidar com toda a vida de um escritório. Custo, contabilidade, planejamento, pessoas. E o curso foi muito bem explicado e muito de fácil entendimento. Sempre que eu precisei de apoio, eu tinha o suporte sempre pronto ajudar e eu realmente só tenho a agradecer. Foi muito bem-vindo numa hora maravilhosa na minha vida.